Fugiu bem da falta, abriu para o Trauco, apareceu no meio o Trauco, buscou o lançamento para o companheiro Guerreiro, na cara do gol, saiu o Everton, a bola vai entrando o Guerreiro, toca a música, é gol do Mengão! Todo Berri ali para ele receber a bola, Diego de novo, Flamengo chegando a bola, aí o gol, aí o gol, aí o gol, aí o gol, bom! Olha o que ele, rolou, girou, perna esquerda, soltou a bomba, no fundo da rede, golaço do Trauco, lindo gol do Trauco, que bomba agora, você vê que quando o goleiro Torito Vai, a bola já tinha passado, e ele foi, ele pegou bem, olha só, ele foi no sentido certo, mas ele pegou bonito, mas pegou bonito, peito do pé, que a gente diz que o Chano pega na veia dessa, bola então para Trauco, Mais um cruzamento, bola forte, Guerreiro! Gol! Na seleção peruana funciona assim, e agora no Flamengo também começa a ser muito presente, que cruzamento! São dois seguintes em casa agora, olha o Trauco, fez o levantamento, o Guerreiro na segunda trave, para trás, direto! Gol! Que lance do Trauco, Arão, bateu! Gol! Que lance do Miguel Trauco! Ativa do chute, Rodinei, escorou, Trauco! Gol! Que mostra um pouquinho também da característica do lateral peruano, ele tem o costume, né, de arriscar chutes da intermediária, Acerta o canto de Júlio César, e você vê que o kick no gramado também mata qualquer possibilidade de defesa do goleiro do Fluminense, Trauco, já nos acréscimos, empatando! Trauco, peruano leva para a perna esquerda aqui, a boa, fez o levantamento, Vinícius! Gol! Mais à frente, ela chega no Trauco, prende, tenta avançar sobre o marcador, Trauco com o Guerreiro, Guerreiro para Manquejo na frente, bolão, Trauco pode fazer o segundo! Gol! Participou ativamente do lance, com toques rápidos, inclusive iniciando a jogada, e depois finalizando, né, como se fosse um atacante recebendo de Manquejo, deslocando o Felipe com um toque inteligentíssimo, primeiro passe no primeiro tempo para o gol de Guerreiro... Boaíssimo, o Flamengo vai conseguindo, tirou o Maripan, ficou na boa para o Trauco, vai para o lance individual, o peruano é bom de bola, ele ajeita, segura, manda para a boca do gol, bateu, ganhou, vai sair o gol, rolou, do lado o Arão, vai fazer, Trauco, toca a música, é gol do Bendão! Gol! Gol! Trauco! É raça, amor e paixão, é determinação, o gol da insistência desse peruano que vem conquistando a maior torcida do Brasil, e fez a nação vibrar! E Trauco, Trauco dominou, fez o levantamento, Paquetá! Gol! Tante, tante do outro lado, autorizado, Trauco para o gol do Flamengo! Ela passa no único espaço possível entre a trave e as mãos do Lamprou, que toca na bola, que conseguia ser imaginado alto o posicionamento dos jogadores do Flamengo, Juan Réver na cara do gol, veja o levantamento, Réver! Gol! Foi tocado por último no Viseu, e o Réver vem na primeira trave, o Juan também vai, o toque de cabeça, gol! Gol!